Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero ensinar como fazer um suco eficiente que não vai te trazer prejuízos para o teu intestino funcionar. Antes de começar esse vídeo, eu tenho observado que muitas pessoas gostam das nossas publicações, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você conosco na nossa família Planeta Intestino e te avisar quando nós estivermos publicando algo novo. Aqui embaixo tem escrito inscrever-se, clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E um pedido eu te faço. Se der para fazer agora, para não esquecer, é algo que não te custa nada, mas para o nosso canal é muito relevante. Dá um like, clique em curtir agora. Vamos tentar bater recorde de likes nesse vídeo, porque quanto mais likes tem, mais o YouTube entende a ferramenta que esse vídeo tem relevância e vai passar para muitas pessoas que eu sozinho não consigo nada. Mas com a tua ajuda, com o teu like, com o teu compartilhamento, você pode compartilhar também, nós podemos alcançar literalmente os cinco continentes e o mundo. o que tem de pessoas com o intestino preso e usando um monte de porcaria. Lachante irritativo, que são aqueles laxantes que você ingere, ele vai irritar a mucosa do intestino e o intestino para tentar se ver livre, começa a se movimentar e a pessoa defeca. Mas como eu sempre digo, esses laxantes irritativos, eles são falsos amigos. Te ajudam no momento, mas vão te prejudicar no futuro. Pessoal, eu usei o termo como fazer um suco, mas na verdade não é um suco. Ele é um preparado com algumas substâncias que eu fui ajustando ao longo da minha prática médica de 20 anos como médico, como coloproctologista e atendendo pessoas muito constipadas. Pessoas que passam mais do que três dias sem defecar são consideradas pessoas com constipação intestinal. Pessoas com intestino preso que precisam sim de um tratamento correto para o funcionamento do seu intestino. Se você defeca dia sim, dia não, ou de dois em dois dias, você não tem constipação intestinal como algumas pessoas têm aquela mania, aquela ânsia de que tem que defecar todos os dias. Tire isso da sua cabeça. Mas se você fica mais de três dias, você é considerado um paciente com constipação intestinal. Eu tenho vídeos aqui sobre constipação intestinal, intestino preso, suco poderoso para o funcionamento do intestino, que todas as pessoas que são inscritas no nosso canal têm acesso totalmente gratuito. Pessoal, mas eu gostaria de deixar um alerta muito importante, por favor. Eu não quero, eu estou dizendo isso aqui para vocês não só como especialista em coloproctologia, também como amigo, que eu digo que eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus seguidores. Eu trato vocês como se fosse um paciente que está na minha frente no meu consultório. Não fique utilizando esse suco de forma para o resto da vida sem procurar um especialista. Por que o Dr. Fernando Lemos vai prejudicar a minha saúde, a minha vida? Não, não é por isso. Porque você tem que fazer uma colonoscopia. Você que tem intestino preso e já passou dos teus 40, 45, 50 anos, tem que fazer uma videocolonoscopia para ver se você não tem alguma patologia que possa ajudar a constipar. Por exemplo, divertículos, alguma angulação no intestino tipo sigmoidocele, ou um exame em consultório que nós descobrimos que é uma retocele, ou Deus o livre, um tumor de intestino, um câncer intestinal que possa estar obstruindo a saída intestinal, ok? Não estou dizendo para você que quem tem intestino preso tem chance de ter câncer de intestino, não tem relação nenhuma. O câncer de intestino tem mais a ver com alteração do hábito intestinal do que o próprio intestino preso. O que é alteração do hábito intestinal? Olha, você sempre defecou bem, agora está trancado. Isso é uma alteração do hábito intestinal. Ou o contrário, você sempre teve o intestino preso e agora começou a defecar bem. Você está até feliz, mas isso é uma alteração do hábito. Você tem que procurar um coloproctologista para fazer uma colonoscopia. Ou você sempre teve o intestino normal e está com diarreia. Alteração do hábito intestinal. E mesmo pessoas que não têm alteração nenhuma do hábito passou de 45 anos, eu recomendo a colonoscopia, que é um exame completo do intestino. Faça com um coloproctologista. Faça sempre com a presença de um anestesista. Uma dica, uma palhinha a mais que eu estou te dando para você em relação a esse assunto, que na verdade não é sobre colonoscopia. Nós temos vários vídeos sobre colonoscopia. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o Instagram é dr.fernandolemos. Lá eu tenho publicações diferentes do que eu tenho aqui no YouTube. E aqui no YouTube eu tenho coisas diferentes que eu tenho lá. Na verdade, lá no dr.fernandolemos, no Instagram, eu mostro fotos, imagens de cirurgias, eu fazendo vídeo de colonoscopia, alguns posts do meu dia a dia. Então, te espero também lá no Instagram, dr.fernandolemos. E aqui embaixo na descrição do vídeo, bem embaixo, tem um grupo do Telegram, que se você quiser clicar ali, você vai fazer parte do nosso grupo gratuito do Telegram. Em resumo, 45 anos para cima, faça colonoscopia. Se tiver alteração do hábito intestinal, pode ter 25, 28 anos. Faça sua videocolonoscopia. Entendido? Porque senão você vai começar a usar esse preparado que eu organizei para os meus pacientes e você vai ficar usando e nunca vai fazer o exame. Nunca vai descobrir qual é o seu real problema. Isso aqui eu te dando até você poder chegar num coloprotologista, até você poder fazer uma videocolonoscopia. Vamos deixar isso aqui muito bem claro. Pessoal, olha só. Papel e caneta na mão. É simples e barato. Pegue um copo de 200 a 250 ml. Ok? Você vai encher meio copo com água de coco. Então, meio copo de 200 ou 250 ml de água de coco. Se for um copo de 250 ml melhor, meio copo de água de coco, você vai pegar leite de magnésia e vai colocar duas colheres de sopa, tudo misturado. Lembrando que o leite de magnésia, o que que ele é? Ele é um lubrificante osmótico. Ele puxa a água dos órgãos digestivos para dentro do intestino. E com a maior quantidade de água, as fezes ficam mais hidratadas e faz o intestino ter uma maior facilidade de funcionar. Lembrando que ele é leve, ele é fraco, ele não é laxante forte. Na verdade, ele é um lubrificante osmótico. Alguns masbulas, alguns médicos usam como laxante osmótico. Eu não gosto muito desse termo. Claro que nós sabemos que o termo laxante é tudo que pode fazer o intestino funcionar. Mas eu uso o termo de laxante mais para irritativo. Essas várias substâncias que vendem, bisacodil, ducolaques, gutalaques, sal amargo, cáscara sagrada. Tudo isso aí ao meio da Prado 46. São tudo laxantes irritativos que você não pode usar durante muito tempo. Ah, por um tempo prolongado, por um tempo curto, por um preparo intestinal, para solucionar um problema mais severo. Pode usar? Pode. Mas não pode usar por muito tempo que vai causar danos na tua mucosa intestinal. Até mesmo a coloração da mucosa, ela pode alterar se você utilizar esses laxantes. E alguns deles são vendidos como naturais e não tem nada de natural. Ok? E o leite de magnésio, só eu não recomendo utilizar para pacientes que têm problema de insuficiência renal. Problema renal porque tem problemas na excreção do magnésio. Ok? Então vamos ver novamente. Um copo de 250 ml, meio copo de água de coco, duas colheres de sopa do leite de magnésio e 20 ml de óleo mineral. 20 ml de óleo mineral. Como é que você vai fazer para medir os 20 ml? Ou pega aqueles copinhos de xarope, que tem 10 ml, são dois copinhos, ou uma seringa de 20 ml. Mistura tudo e você vai tomar à noite antes de deitar. Lembrando que o óleo mineral, ou também conhecido como parafina líquida, que é um termo que poucas pessoas conhecem, na verdade ele é um lubrificante intestinal. Ele vai deixar uma lubrificação para as fezes poderem resbalar com mais facilidade. O magnésio ele enche de água e o lubrificante ele deixa mucosa, vamos dizer assim para entender como se fosse um toboágua que fica com bastante água para a pessoa poder resbalar e não ficar passando ali e raspando, ok? Você vai misturar todo esse preparado à noite. Meio copo d'água, duas colheres de sopa de leite de magnésio e 20 ml de óleo mineral. Vai mexer e vai tomar de noite antes de deitar. Alguns detalhes. Como usar? Todas as noites, doutor Fernando Lemos? Todas as noites. Se o intestino funcionar demais? Noite sim, noite não. Se o intestino mesmo assim funcionar demais? Dê dois em dois dias. Se funcionar assim? Três vezes por semana. E mesmo assim? Duas vezes por semana. Você que vai ajustar. E antes que você me pergunte, eu já vou lhe responder. E se acontecer de mesmo estar tomando e não funcionar o teu intestino? Óbvio que você tem que ir num coloproxologista. Mas com um quebra galho até você poder chegar no teu especialista. Aumente as colheres de sopa do leite de magnésio, podendo chegar até cinco colheres de sopa. A água continua meio copo de água de corpo. O óleo mineral continua com 20 ml. E o leite de magnésio pode aumentar. Três colheres de sopa. Quatro colheres de sopa ou cinco colheres de sopa. Mexe tudo e toma da noite ao deitar. Pessoal, muitos me perguntam, doutor, o gosto é bom ou ruim? Olha, não é um gosto muito agradável. Mas na verdade é uma mistura que nós vamos usar. Uma água de coco, que tem um poder de hidratação muito bom. Vamos usar um lubrificante osmóstico que puxa a água, que é o leite de magnésio. E vamos usar um emoliente, que é um lubrificante, que é o óleo mineral. Só uma dica, hein? Para ter efeito pleno, o que tem que fazer? Os 600 ml de água de manhã em jejum que eu ensino para o Brasil e para o mundo todo e tem mudado a vida de muitas pessoas. Além de ser bom para uma série de coisas, para o funcionamento do intestino, para aquele estímulo matinal para o intestino começar a ser movimentado e as fezes irem em direção ao reto, é fundamental. Quem não assistiu esse vídeo, assista, pessoal. Compartilha. É beber água em jejum, opinião do especialista. Esse é o nome aqui no YouTube. Ou a surpreendente água de manhã em jejum. Tem dois vídeos que eu falo em relação a isso aí que tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, o teu 600 ml de água de manhã em jejum, esperar meia hora para tomar o café da manhã e durante o teu dia tentar se aproximar dos 2 litros de água por dia. Lembra que nós estamos usando um emoliente e um lubrificante osmótico. A gasolina para esse preparado poder funcionar o teu intestino. Sabe o que é? Água. E 30 minutos de caminhada todos os dias. Que feche os 210 minutos de caminhada por semana. 30 minutos por dia, vezes 7 dias na semana, dá os 210 minutos de caminhada. Esse vídeo é muito interessante, pessoal. Eu te peço agora aqui. Mas se você gostou o vídeo como uma forma de agradecimento, é um vídeo gratuito, clique em curtir. Dê um like. É muito importante esse teu like. Te espero no Instagram, dr.ferandulemos. Todos são bem-vindos lá. E, obviamente, te inscreva. Quem não é inscrito, você tem que se inscrever aqui no canal. Foi um prazer ter falado com vocês e até um próximo vídeo.